Bom pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí, tem um negócio para dizer Chega mais, chega mais, imagina a minha felicidade em saber que eu sou o primeiro garoto propaganda da Multilaser Primeiro, sabe o que é isso ou não? É uma grande honra para mim fazer parte dessa empresa que é uma grande empresa genuinamente brasileira Eu estou muito feliz, muito honrado e eu tenho certeza que essa campanha vai ser um grande sucesso Então muito obrigado a Multilaser e olha, multissucesso para todo mundo aí, tá bom? Um grande abraço a todos, multissucesso não, multissucelso Um grande abraço a todo mundo, felicidades, multissucesso, valeu! Sua vida multmelhor, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então hoje é o dia da gravação da campanha do MS-60 da Multilaser Garoto Propaganda, o Celso Portioli É o segundo filme que a gente faz com a nossa agência, com a Onze Em parceria com a Black Filmes Estamos muito orgulhosos do roteiro, da campanha em si como um todo A escolha do Garoto Propaganda foi sensacional É uma campanha que a gente vem trabalhando desde janeiro Fizemos muitas pesquisas, levantamento de dados internos e externos Até chegar no conceito que a gente tem hoje Então foi uma mobilização inteira da empresa Não só da parte de smartphone, mas de todas as áreas Comercial, produto, marketing E um trabalho que a partir de agora vai ser desdobrado para as outras áreas Como trade, merchandising Então está todo mundo muito satisfeito com os resultados da campanha Esperamos agora que o desdobrar dela seja ainda mais impressionante Foi ótimo acompanhar esse dia hoje de gravações com o Celso A Onze e a Black Filmes Acredito que vai valorizar bastante o nosso produto Tinha o smartphone MS-60 E a gente adorou, ficou tudo perfeito A Onze está extremamente feliz de fazer mais um filme para a Multilaser Depois do sucesso do MS-80, que eles gostaram bastante do resultado A gente mais ainda Eles chamaram a gente para fazer o do MS-60 E vai ficar linda a campanha também A gente incluiu um garoto propaganda Então a gente está muito contente com essa gravação E tenho certeza que ela vai ficar linda A escolha do Celso vem de encontro para a gente falar diretamente com o nosso público Uma linguagem extremamente popular Extremamente reverente também Utilizando bastante da figura dele A gente optou por criar um bordão Eu acho que o PC pode falar melhor para a gente sobre o bordão O bordão é um recurso muito utilizado na propaganda Eu acho que no nosso caso foi bastante feliz Porque ele combina muito bem com o produto que a gente está querendo divulgar Quer dizer, um celular sob medida Então a gente entra com o argumento de que Ou convence as pessoas a não inventar Porque o verdadeiro smartphone é o MS-60 Então tem essa rima que a gente acha que pode colar facilmente na memória das pessoas E é isso, espero que vocês também gostem Assim como a gente está curtindo muito Está sendo feito com muito carinho Com muitos talentos envolvidos A gente está muito feliz E vai ficar lindo em breve na sua televisão A gente filmou aqui a nova campanha da Multilaser MS-60 o celular Foi tudo muito bem Quero agradecer a agência Palmas, palmas para o cliente E é isso aí, valeu gente Obrigado O pessoal, olha o sacanagem que eles fazem comigo The House 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 of邰 The House The House Obrigado.